Eu trago pra você o nosso quadro de moda com a excelência. Toda semana eu venho pra excelência e hoje não é diferente, só que dessa vez pra mostrar pra você que como temos muitas novidades, toda semana chega mais e mais peças diferenciadas pra atender você, consultora da excelência, porque a tua cliente vai agradecer. Toda semana tem novidades e hoje não é diferente, na excelência a oportunidade vai pra você que vai fazer o seu cadastro ou pra você que quer reativar o seu cadastro. Desde o dia 18 até o dia 23, veja só o que vai acontecer pra você, não é isso? São novidades chegando a todo tempo, né Lélia? Reforçando o que a Vanuzinha passou aqui pra gente, tá? Toda e qualquer pessoa que desejar ser revendedor excelência Langerie, essa semana do dia 18 até dia 23, vamos estar com a ação promocional de cadastro, tá bom? Que todo o cadastro realizado nesse período terá um brinde exclusivo, a excelência Langerie e um Volchi de desconto de 5% pra ser utilizado em sua próxima compra. Como é isso, Vanuzinha? Ele vai ser somado com o desconto que ele já existe, que o cliente já tem de direito. Essa manequim veio arrasando com essa peça. Excelente, né? Olha o detalhe desse maiô, que é novidade, a excelência Langerie, Vanuzha. Detalhe, ele veio disponível também em quatro cores, tá bom? Veio no preto, no lilás, no laranja e no pink. E eu gostei, gente, é do modelo. Dá uma olhada no estilo desse maiô. Pra você que quer ficar linda, que quer chegar, chegando. Mas não é só isso não. Presta atenção no que nesse kit você vai encontrar. O seu filho vai agradecer, porque nós temos um kit fantástico, não é isso, Lélia? Isso mesmo, Vanuzha. Nesse kit, a excelência Langerie lançou também o kit cueca infantil com seis unidades. Olha que bacana, Vanuzha. Qual é a mãe que não quer ter um kit desse? Seis cuequinhas, cada uma com cor diferente pra seu filho. Essa frasqueira, ela faz parte do kit revendedora excelência, que deseja, né, complementar a sua renda, sendo uma revendedora excelência Langerie. Temos também o kit com três fios, que chegou essa semana, tá bom? Um fio largo, um fio mais confortável. Que veste super bem aquela mulher. Veste super bem, sem a costura lateral, Vanuzha. Olha que detalhe maravilhoso, que não vai marcar em sua peça. E tem também esses outros sutiãs, combinando com... Com três sutiãs, tá bom, Vanuzha? Que vende maravilhosamente bem e que toda revendedora deve ter no seu kit revendedora excelência Langerie, tá bom? E o kit cueca também, né, Lélia? Exatamente, Vanuzha. Chegou esse kit de cueca, de cois personalizado, com cores neutras, tá bom? Você revendedora, você revendedor também não vai deixar de incluir aquele baby doll. Não é isso, Lélia? Exatamente, Vanuzha. Temos aqui o baby doll Cláudia, que também veio disponível em quatro cores, tá? Do pé ao GG, Vanuzha. Vestindo todos os corpos e garantindo a qualidade. Agora eu prestei atenção nessa peça, que vem incluído aí três modelos de calcinhas na mesma cor. Aquela pessoa que não quer vestir aquela fio para o dia a dia, vai estar vestindo a calcinha básica normal, a fio para dar uma saídinha à noite, né, para curtir. É um kit básico, que veste super bem, tem essa base de sustentação, que toda revendedora tem que garantir no seu kit. Tem a calcinha modeladora, que chegou agora, ela também tem disponível em quatro cores, tá bom? Então essa calcinha modeladora, ela dá aquela reforçada, né, na barriga, dá uma ajustadazinha ali para a pessoa que quiser dar uma saídinha com a roupinha mais colada, tá bom? Diz para mim, vai fazer alguma coisa de diferente? Então vem para a Excelência, porque aqui nós temos um estacionamento e se você vier aqui na Excelência, você vai sair da Excelência sem nem se preocupar com o estacionamento, porque quem entra na Excelência e compra na Excelência, reativa o seu cadastro ou faz um novo cadastro, sai de boa até sem pagar estacionamento, tá? Pessoal, até a próxima semana com a Excelência Langerie, a marca que veste todos os corpos. Transcrição e Legendas Pedro Negri